Tá começando a Fazenda 3. Ainda hoje temos mais uma formação de roça. A Carol é jogadora demais. É mesmo, planejou a roça direitinho e conseguiu colocar Maíra e Vicky. Eu tô preparado pra ir pra essa roça. Se eu pego o chapéu de fazendeira, eu coloco Yuri, pra destabilizar a dona da casa. Você vê que eu não tinha falado de jogo até agora. Eu tava voltando com o coração. Já que tão jogando, vou começar a jogar... Olha, eu não quero que você me proteja na roça. Eu não tenho medo de... Mas prefiro proteger você e o Juca do que aquele grupinho que tá todo quebrado. Isso é um jogo, Yuri. Você precisa pensar em se defender acima de tudo. Foi o que eu fiz. Não votei em alguém que não vota em mim. E você abre o olho pra certas pessoas. Ué, quem? A Ayla. Ela tá junto com o Bruno e falando mal de você. O que foi? Ah, eu tô triste da Maíra ter saído. Pensei que vocês estavam brigadas. A gente fez as pazes e eu vi a verdade nela. Eu só queria ter feito isso antes de tudo isso acontecer. Sei que foi difícil, mas você precisa agora focar no jogo para não se perder. Eu também gostava dela. Mas foi melhor pra ela ter saído. Assim a Maíra pode ver e rever as atitudes dela. Obrigada, Juca. Eu não entendo quem fica em cima do muro. Não deveria estar na fazenda. Eu não vejo problema nisso. Aliás, quando os grupos acabarem, ou você fica comigo ou você fica do lado do Gabriel. Não dá pra ficar do lado dos dois. Eu não vou ficar do lado de ninguém. Então, eu sinto muito. Eu não vou poder te proteger. Meu querido, eu não preciso ser protegida por ninguém. Eu sou uma mulher muito bem resolvida pra conseguir me defender sozinha. Mas você deve concordar que um dos dois tá certo, né? Não, eu já falei que não vou ficar de nenhum lado. Vocês dois são um pior que o outro. E eu só quero distância da radiação. Agora chegou a hora de começar a quinta formação de roça da temporada. Os peões já estão lá no deck. Peões, bora começar a quinta roça da Fazenda 3. Emily, pega os poderes e volta pro seu lugar. Agora, lê eles pra você. Bom, agora você tem que escolher com qual ficar. Eu vou ficar com vermelho. E agora, pra qual peão você vai dar o azul? Eu vou dar pra ver que isso aqui... Certo. Agora, Juca, tá na hora de você justificar e indicar o primeiro peão à roça. Então, eu pensei em várias possibilidades. Mas, como já era desesperada a minha última justificativa... Eu vou indicar o Gabriel. Ok, primeiro roceiro definido. Agora a gente vai começar a votação da sede. Gabriel, diga o motivo e o seu voto. Então, Rito, voltando a falar, não vou votar no Bruno, pois não sou um traíra, que nem o Yuri. Meu voto vai no Arthur, por estratégia de grupo. O cara ainda não esperou. Emily, pra quem vai o seu voto? Bom, o meu voto hoje também vai no Arthur. O nosso grupo já vem combinando isso há algum tempo. Porém, nunca dá certo. E hoje deu. Então, meu voto é nele. Ok. Arthur, você mesmo agora? Bom, Rito. Eu vou devolver meu voto pra Emily. E meu grupo também decidiu uma estratégia. E eu vou seguir essa estratégia. Ok. Carol, sua vez? Então, diferente das últimas roças, hoje eu não tenho uma justificativa contra essa pessoa. Eu acho que ela é uma pessoa muito boa e pura, mas por estratégia, eu vou votar na Emily. Yuri, justifique e vote. Bom, sobre semana passada. Votei na minha equipe e faria de novo pra proteger alguém que eu gosto. Mas enfim, hoje o voto vai ir junto com o grupo, porque eu tenho mais opções. Eu voto no Arthur. Ok. Ayla, sua vez? Eu não queria votar nessa pessoa, mas eu vou ter, né? Desculpa, Emily, mas eu voto em você. Ok. Bruno? Oi, Rito. Hoje eu tô muito triste com a saída da minha amiga, Maíra. Mas é um jogo, tem que continuar. Hoje eu vou votar no Arthur. Aqui é uma oportunidade muito grande e eu não vejo ele aproveitando. E também porque é estratégia de grupo. E só pra esclarecer aqui, ao vivo, eu queria pedir desculpas pro Yuri. Porque eu prometi pra mim mesmo que eu ia salvar meu grupo até a hora que desse. E eu acabei achando que o povo do meu grupo também devia achar isso. Mas eu fui muito equivocada nesse. E eu peço desculpas mesmo pra ele do fundo do meu coração. E outra, não é só porque você namora a Cris, que não é muito próxima de mim, que eu vou te afastar de mim. Você é uma das minhas últimas opções de votos aqui na casa, tá? Eu gosto muito de você. Tranquilo, Bruno. Isso já passou. Cris? Então, Rito. Eu também não gostaria de votar na Emily, mas como só tem a lei a Vicky, eu prefiro votar na Emily hoje. Agora, Vicky, voto em motivo. Bom, Rito. Eu não estou preparada para outra roça com pessoas que gosto e sou próxima. Então, como não tenho muita afinidade com o Arthur e a estratégia do meu grupo, meu voto vai nele. Ok. Então, com cinco votos, Arthur, você está na roça. Quer falar alguma coisa? Acho que já estava na hora, né, Rito? Agora está na hora de abrir o Poder Vermelho. Emily, pode abrir ler em voz alta. Você deve indicar o terceiro roceiro entre os moradores da sede. Qual é a decisão? Bom, Rito, meu voto vai dar a Cris. Por mais que eu não tenha nada contra, eu vou nela, porque ela é bem forte e eu tenho que ajudar o meu time. Certo, então, roça formada. Gabriel, Arthur e Cris. E agora ainda temos o Poder Azul. Vicky, pode ler. Você deve escolher um dos três roceiros para não disputar a prova do fazendeiro e ir direto para a eliminação. Que responsabilidade, hein? Ai, Rito, que difícil. Pois é, mas você precisa tomar uma decisão. Eu vou pensar com a cabeça e não com o coração hoje. Como o fim dos grupos está chegando e essa roça vai decidir o rumo do jogo, eu vou ter que escolher a Cris, mesmo sendo muito amiga dela. Eu posso até me arrepender, mas eu tenho fé. Ok, então Cris, você já está na roça, sem o direito de disputar a prova do fazendeiro. Tudo bem, Rito. Agora vocês podem vir me encontrar para a prova do fazendeiro. Cris, você desce também para depois pedir votos para o público. Cris, você desce também para o público. Cris, você desce também para o público. Estamos de volta com os nossos três roceiros. Gabriel e Arthur vão disputar a prova. A Cris foi vetada da prova pela Vicky e já está na eliminação. Então prestem atenção em como vai funcionar a prova. O objetivo da prova é ter o maior número de bolas ao final do tempo Os peões passam por obstáculos para pegar as bolas Colocam-nas em suas mochilas, voltam e colocam em seus respectivos cestos Então em 3, 2, valendo! Colocam-nas em suas mochas 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 Terminou o tempo, agora vamos fazer a contagem das bolas Bom, acho que nem precisamos fazer a contagem, Arthur pegou apenas 5 bolas Gabriel é o novo fazendeiro Cris, Arthur Vocês fazem parte da 5ª roça E agora eu vou deixar um tempo para vocês explicarem para o público de casa porque devem continuar na disputa Começando por você Primeiramente oi E gente Eu realmente espero que vocês estejam bem Então galera Eu queria pedir muito, muito, muito O apoio de vocês Apesar de alguns contratempos Eu realmente conheci pessoas maravilhosas Eu realmente conheci pessoas maravilhosas aqui na casa Eu estou gostando muito da experiência E eu gostaria de poder ficar um pouco mais Então por favor gente, votem em mim E é isso Um beijão para todos vocês E fiquem na paz Agora você, Arthur Bom Eu acho que eu devo ficar na fazenda Porque eu não mostrei tudo que eu tinha que mostrar Eu ainda tenho muito para mostrar E eu acredito que eu mereça ganhar isso Porque em nenhum momento eu fiz Eu foquei em fazer coisas que não amava as pessoas Sempre tentem fazer o certo Então é isso Por isso que eu quero ficar na fazenda E espero que vocês votem para eu ficar Bom, agora está na mão do pessoal de casa Podem voltar para a sede A votação já está aberta aí na descrição Vote quantas vezes quiser em quem você quer que continue na disputa A gente se vê em breve Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!